Diz aí o que tá faltando pra te chamar. Falta tirar o escape, né? Deixar só o cano. É aqui que eles vão parar? Eita, vão parar aqui, viu, cara? Salve, galera. Ligado no canal. Começando mais um vídeo. Vídeo tão rápido, rapaziada. Daquele jeito. Tô achando que vai chover. Pra você que é novo, chegar agora no canal. Eu sou o Leandro Martins Motovlog, de Fortaleza. Já deixa o like. Pra ajudar o canal. Vídeo é o Motovlog Raiz. Motovlogzão. Ah, pô. Vou pegar aqui descendo, ó. Não aliviei a roda. A roda tá parando. Vocês têm que ver como é que tá a minha moto. Vocês têm que ver como é que tá a minha moto, meu. Deschavada, pai. Vocês têm que ver como é que tá a minha moto, pai. Parar ali na frente pra mostrar pra vocês. Hoje eu fui levar as peças da moto pra eu pintar. Deixa eu parar aqui. E... Deixa eu ver aqui. O pessoal tá tudo olhando ali. Eu com a moto aqui, sem placa. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Deixa eu só fingir que tô olhando aqui alguma coisa da moto. Olha o buraco. É... Eu fui levar as peças da moto, né, pra eu pintar. Por isso ela tá assim. Eu não sabia que a gente ia deixar a traseira lá. Ia tirar tudo, né. Se eu soubesse, eu tinha levado a câmera pra eu gravar. E aí, Anderson? Se eu soubesse, eu tinha levado a câmera pra gravar, né. Aí eu cheguei agora há pouco. As peças ficam lá. Vou pegar só amanhã. Então a moto... A moto tá só o buraco. Deixei lá no GA Hydro. Meu brother. Desenrola nas pinturas. Vou deixar aí o Instagram dele na descrição. Eu deixei as peças lá. E eu vou buscar amanhã pra colocar. Acabei caindo com a moto. Quem não assistiu o vídeo, tá aí no canal. Vamos deixar ela total, vamos. Tá faltando mais uma coisinha. Olha o cachorro latindo ali. Diz aí o que é que tá faltando pra deixar ela. Falta tirar o escape, né. Deixar só o cano. Mas... Hoje não vou tirar o escape. Mas tá faltando tirar os retrovisores. O retrovisor quebrou também na queda, ó. Vamos tirar os retrovisores também. Nem postei no meu Instagram isso daqui. Ninguém sabe que a moto tá desse jeito. A placa tá aqui na mochila. Vou colocar aqui os retrovisores. Nem no meu Instagram eu postei pra não dar spoiler, né. Retrovise, hein. Vídezão aqui é pra quem gosta, hein. O pneu tá careca. Tá pedindo outro já. Tá gravando? Simbora. Esqueci de aliviar a roda. Tá parando. Tá foda. Vraão. Vraão. Faz pra o chassi? Aí cê toma. Fazia tempo que eu não gravava um vídeo assim. Será que passa aqui, ó? Vraão. 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 Olha pra trás, né. Aquela olhada. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. saindo por aqui os homens caralho os homens e eu aqui de chavado pai sai de mansinho eles desceram do carro da viatura e a moto aqui sem placa tá aqui na bolsa mandei pintar as peças que arranhou é a 21 à vista a cara eu caí nela esses dias mas tava zerada a moto até revisão tinha mandado fazer aí arranhou a alça a alça e proteção do escape vamos fazer de doido tá lá viatura ainda pensando não sei se eu passo me fazendo de doido né será que dá alguma merda hein acho que eu vou por aqui ó aqui pelo cantinho olha eles estão lá em cima ó é duas viatura parou todo mundo o a o o o e o o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma